E você tem essa seca, e você tem essa seca do meu puto de bravo Basta mesmo, se chama Não vejo mais voltado, não vejo mais voltado Emiliano em número 6 Silêncio em疫ato E você tem essa seca do meu puto de bravo E você tem essa seca do meu puto de bravo